E atualmente nós estamos vivendo a famosa sarneização. O nosso atual presidente, ele vai aos trancos e barrancos, buscando se equilibrar e mediante o balcão de negócios, chegar ao final do seu mandato. E atualmente nós estamos vivendo a famosa sarneização. O nosso atual presidente, ele vai aos trancos e barrancos, buscando se equilibrar e mediante o balcão de negócios, chegar ao final do seu mandato. Desculpe que te amo demais. O nosso atual presidente, ele vai aos trancos e barrancos, chegar ao final do seu mandato. Então, essa é a missão do exército. Se o caos for ser instalado no país, o que a gente chama de caos? Não houver mais um ordenamento correto? As forças institucionais não se entenderem? Não chegar em uma conclusão daquilo que tem de ser feita? Terá que haver um elemento moderador e matificador nesse momento. Atuando exatamente dentro dos três pilares que foram colocados pelo nosso comandante. Oh my God! E aí 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 E aí